Chegou a hora da entrada dos alunos do STSX no pátio. E agora? Lá vai eles. A última entrada no pátio. Início da formatura. Entrada no pátio. Para a última solenidade aqui no STSX. Daqui eles seguem para a Academia Militar das Agulhas Negras. Ainda entram na Academia Militar das Agulhas Negras como alunos. E depois, no primeiro ano, que eles fizerem o internato, aí sim é que eles irão fazer uma entrada oficial lá na MAM. E aí, essa entrada, após a entrada, eles passam a ser cadetes. Formatura final, então, aqui do ano letivo da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Iniciando agora. Familiares aqui presentes. Para comemorar junto com seus filhos essa primeira etapa rumo ao oficialato. Ainda tem mais quatro anos na MAM. Agora eles começam a cantar a canção da SpaceX. Muito significativo. Esse momento agora. Vai ficar marcado na vida de todos esses alunos. Essa torre aqui, ó. Cantando a canção da SpaceX. E olhando para essa torre aqui que vai ficar na memória deles, ó. É aqui onde tudo começa. Esse gramado, poucas vezes, os alunos pisam, tá? É só umas duas ou três vezes. Durante todo o ano aqui. Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Pronto. Agora eles vão prestar as honras militares à maior autoridade presente. Que está ali em cima. É o nome da turma. Marechal Deandora da Fonseca. 200 anos. Apresentará. 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 Esse é o Exército. Agora sim será realizada a apresentação. Está se apresentando nesse momento. Solicione a autorização para dar início à cerimônia Realizada a apresentação Vai ser dado início à sua unidade Descansando Esta cerimônia tem oportunidade Encerrar o primeiro ano do curso de formação e graduação Encerramento do primeiro ano, então Hino Nacional, agora Joaquim Otório da Estrada E música de Francisco Manoel Gassil E aí E aí